Fala meus amigos, como é que vocês estão? Aqui é o Linden, estou em New Jersey, hoje é sexta-feira, às 11 da manhã Eu gosto de comer um pouco mais cedo por causa que daí não tem tanta gente aqui no Windmill de New Jersey Tá bom? Fica aqui na 33, 38, Highway 9, Sul, o número dele está aí, tá legal? Vamos comer aqui no Windmill, esse aqui cara, não sei quanto tempo que esse lugar está em negócio Mas é uma franquia que já tem vários, e esse Linden, sou eu hein? Vamos ver aqui, se diz aí, é, tem um cheio de coisa, mas eu não sei quanto tempo que eles estão em negócio Esse aqui parece, olha cara, é imitação de um carrossel, tá vendo que legal? Os sapatos cavalinhos aí dentro, os cavalos são as pessoas que sentam aqui né cara Então, é bacana cara, esse aqui já é diferente dos outros Windmill que tem por aí É diferente porque é super grande cara, olha o tamanho disso aqui E também, eles tem joguinhos aqui ó, bacana cara Então se vocês estão em New Jersey, venham aqui experimentar o cachorro quente deles cara É legal, é muito bom, já fazem anos cara, que eu ando comendo cachorro quente do pessoal aqui Porque é legal, eles não colocam água sorvendo, eles fritam, vou lá mostrar pra vocês Olha o joguinho que tem aí, que tem um carrossel pra criancinha e tal Senta aqui comer, bacana, o manager tá aqui, o gerente da loja, cara gente fina Ele que me deu aqui ó, cachorro quente, próxima vez que eu vim Não preciso comprar E batata frita também cara, legal cara, cara gente fina E outra coisa que eles tem aqui também que é diferente Eles tem sorvete, sorvete da Hershey, Hershey Ice Cream Nenhum outro Windmill tem, só o deles Sorvete muito gostoso cara, da Hershey Tô trabalhando hoje pessoal, não tenho tempo de tá aqui, sabe Olha aqui tá o menu deles cara, o menu deles tá aí Os cara tem, cara é bacana cara, eles tem até aqueles cogumelos fritos Diferentes coisas, tem hambúrguer, não é só cachorro quente não, tem hambúrguer Eles também tem a cebola frita que é gostosa, eu sei que não soa muito, mas é bom cara, é bom pra caramba Olha os cara fazendo o cachorro quente deles aqui Não sei como é que é, é frito cara, e olha o tamanho do cachorro quente cara Bacana cara Acho que o cara já tá pronto com o meu aqui, deixa eu ver Peguei o meu cachorro quente Vem brilhar dessa maneira Você coloca as coisas que você quiser Vamos ver o que eu quero Deixa eu querer Mostarda Tá bom Aquele pouco menos Ketchup eu acho que não cara Vou pegar um pouco de cebola aqui, não tô disposto a usar isso aqui, mas faz o que Tá cedo ainda pessoal, tá vazio o lugar aqui porque tá cedo Com um pouquinho mais de gostar, isso aqui não é mostarda regular, isso aqui é mostarda quente Tem outra salsa aqui, o que mais que tem, aqui tem sauerkraut Legal cara, gostei aqui, o cara me deu uns reciclos aqui, me deu uns cupons cara, próxima vez que eu chego quente grátis Legal cara Ok mano, obrigado Obrigado Cara, gente fina cara É isso aí pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo rapidinho Eu tô trabalhando hoje Eu decidi sair Como eu falei, eu como cedo cara Pra não ter Que isso aqui vai tá cheio, entendeu Então se chega antes do almoço Beleza cara, comida rápida É isso aí cara, cachorro quente é muito gostoso E também os hambúrguer deles cara Vem visitar aí pessoal, gente fina Vou deixar eu filmar aqui dentro É isso aí Fiquem com Deus pessoal Até mais, tchau tchau Tchau